Ah, e aí Gwen, tudo bem? Ah, sim, sim, e me dá minha ovelha Não, ela é minha ovelha Eu quero me, essa sua ovelha Eu não vou te dar sua ovelha não Ah, vou, o Ben não quer me dar a ovelha Ben, dá a ovelha pra ela, ou você fica de castigo Ah, tá bom, toma essa ovelha chata, hein Nossa, mano, minha prima é muito chata, velho Meu Deus, fica fazendo isso Ha, olha esse post aqui dos Vingadores que eu tenho Quer dizer, aqui ó, olha o post aqui dos Vingadores, ó Aqui tem o Homem-Aranha, o Pantera Negra, o Capitão América, Homem de Ferro, Thor E são as estrelas, e eu acho que aquele ali é o Soldado Invernal, né, mas é isso Velho, não sei o que eu tenho que fazer aqui Agora que eu tenho esse celular aqui, esse hambúrguer aqui, né Que eu tenho que comer, né, toda hora Ah, então Então, Ben, vem aqui Vem aqui, Ben O que? Vamos lá Vem aqui O que? Vai lá, vai lá, vai lá, Ben Vem aqui, Ben Tô indo Vem, Romax Vem, Ben, olha Romax, você não vai vir, não? Vai aí, Ben Não acredito nisso Vem, Romax Vamo logo Tá bom Vamo logo, Romax O que você vai fazer? O que você vai fazer? Bom, Ben, eu vou ficar, é Eu vou ficar, é Eu vou ficar, tipo, eu vou ficar Fazendo umas coisas aqui na minha lata velha, beleza? Beleza? É, beleza Vem aqui na lata velha O que? Tá, vem, vamos Vem aqui Vem aqui Vem aqui na lata velha Meu Deus do céu Caramba Caramba Tá Vamos entrar aqui Tá, e cadê? Cadê? Bom, Ben Olha, eu vou Olha, eu quero Deixa eu fazer uma coisa, olha Eu não quero que você deixe Ninguém pegar Pegar O negócio Ok? É, ok Porque senão vai dar problema E agora não pode fazer alguma coisa Agora não pode É, ficar Ficar, é É Fazendo Agora não pode ficar É Fazendo isso Ah, tá Tá bom Tá bom, Ben Entendi já Entendi Entendeu? Entendi, entendi Entendi Ok Tá, então É Bom Bom, Ben O que você vai fazer Bom Eu vou Olha, Ben Vem Vem aqui Vem, entra aqui Cuidado com a Gwen Toma esse livro Esse livro de magia Esse livro aqui É Esse livro É Esse livro aqui É de magia Esse livro é Proteger um contra-fogo Com coisas E tudo mais Então é melhor Você não fazer isso Com esse livro Tá Eu vou Eu vou Ditar mais Sobre esse livro Beleza 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 Agora Tendo que Deixar ninguém Saber Agora Não saber Desse negócio Aqui Como o Max Disse Tá Deixa eu Vem aqui No celular Tá Ok, beleza É Então Bora logo Então Eu vou Vem aqui O que é Aquilo dali Não acredito Meu Deus Peraí Deixa eu esfregar Com meus olhos Meu Deus A nave Do Vilgax Caiu Meu Deus 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 Deixa eu ver Esse aqui Tá tudo Caramba Deixa eu ver Restos Restos mortais De povo De Teletrax Homem E Trix Quebrado Cabeça De Ben Tênison Cabeça Do Ben Tênison É Minha Cabeça Não Acredito Meu Deus É a minha Cabeça Eu tenho que Fugir daqui Não Não Eu tenho que Fugir daqui Esse lugar Não Não Ai 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 Peraí O que tem aqui Não tem nada A nave Do Vilgax Foi Completamente Explodida Eu tenho que Avesar isso Pro Ai Meu Deus Do céu Ai Meu Deus Do céu Do céu